e fala meu jovem ronda nessa rodagem abrindo mais um vídeo aqui para vocês como é que vocês estão só na expectativa a nós estamos aqui na corrida como sempre não pode parar o movimento simbora para mais um vídeo então meus jovens no vídeo de hoje a gente tá querendo colocar uma janela a gente quer colocar janela no nosso motorhome e então meus jovens é o seguinte a gente não podia pagar caro numa janela e aí que que nós estamos pensando então fazendo motorhome as coisas vai ser realizando e nós pensando o amor não precisar de uma janela sabe onde a gente precisar de uma janela aqui ó precisar de colocar uma janela aqui porque aqui ó vai ficar também nessa lugar aí vai ficar o fogão da jasmin aqui ó vai ficar pia nessa lateral zinho aqui aqui o banheiro você já sabe então a gente pisar para a janela aqui entendeu aí eu já até limpei as minhas até a gente já limpou aqui tirou os opor tirou as coisas para botar a janela aqui só que a janela que a gente tá querendo colocar aqui uma janela de motorhome que é mais fino que esse tipo é um pau mais ou menos assim ó tá vendo um pau mais ou menos é 1700reais aquela pequenininha 1300 uma pequenininha mesmo que é só o quadradinho assim ficar lá não virava uma maior aqui 1700 ele não dá para pagar isso tudo mas eu acho que é muito dinheiro né 1700 conta quase dois mil reais dá para fazer muita coisa de mecânica essas coisas que é mais prioridade questão de caixa d'água mangueiramento as coisas que é mais principal né e aí só que aí a gente queria botar porque queria botar uma janela então o que que eu pensei rapaz vamos bolar um plano aí né aí chegou um seguidor do canal e é um rapaz muito guerreiro bom e daí ele falou assim não porque você não coloca teto solar aí coloca teto solar que vai ficar filé meus jovens falei rapaz mas será que dá certo tamanho será não coloca teto solar porque tem um teto solar que é de abrir assim mas tem outro teto solar que abre assim ó eu não queria que que nem um e do mesmo jeito de uma janela de motorhome tinha que abrir assim para baixo entendeu a chuva cair e manter aberto e não morar dentro e ficar suspirando eu fiquei pensando e vai um dia vai um dia vem vai dali vai daqui e depois eu fui lá na casa dele falou assim não tem um um teto solar aqui que vai virar a filé lá filé mesmo mas filé beleza mas tem que ver o valor né aí mas enfim comprei o teto solar para nos colocar no lugar da nossa janela você gostou a jasmini beleza só gambiarra é comei só as gambiarra porque gambiarra não é gambiarra é tudo é vidro temperado e é de carro então só muda a sua disposição que um é aqui e outro é aqui e sabe qual o melhor disso o melhor disso é o preço que a gente pagou vamos deixar o final o preço não vai acreditar só que a gente tem que ver se dá certo então depois que dá certo aqui dá tudo certo que a gente vai falar o preço para vocês não vai acreditar então fique nesse vídeo até o final que vocês não vai acreditar no valor que eu paguei no teto solar para servir como janela na nossa cavernosa vocês não vai entender vocês nem tem ideia então vamos fazer o seguinte só para saber que você não tem ideia do valor deixa aqui nos comentários o valor que depois eu vou tá lendo um por um e no final do vídeo vocês vai saber o valor que nós pagou no nosso teto solar que vai servir de janela para o nosso motorhome para nossa cavernosa jasmin tá alegre então o teto solar que a gente vai colocar vai ser isso aí ó a gente vai colocar esse teto solar tá vendo esse é o teto solar que a gente vai colocar aqui só que ele deu aqui tudo ó ele deu tipo esse quadrado tá vendo tudo entendeu então isso aqui tudo vai ficar visão para jasmini olhar né de lá dentro para fora cozinhar e ele vai poder abrir também e o melhor disso que esse não tá falar é comum ele vem com motorzinho ele abre no motorzinho só que a única coisa não abre na mão né sim só que a única coisa que eu achei no motorzinho que o motorzinho e vem nele não é um motorzinho 12 volts meus jovens é um motorzinho motorzinho 24 volts então ele tá até abriu na bateria mas abriu bem devagarzinho meio que empurrando e abriu meio que fechando que o motorzinho é 24 então tem que tomar motorzinho 24 para ele abrir normal mesmo né mas enfim o problema é só nós adaptar ele ali que a janela nós já tem a janela nós já tem né se abre nós não sabe se abre nós não sabe mas ela faz abrir na mão entendeu o problema é o meu o pior disso é a janela a janela a janela a janela a gente já tem né então bora então a gente vai colocar esse teto solar aqui ó entendeu aí eu já marquei aqui só que eu não vou recortar nessa marca eu tenho que cortar um tanto assim para dentro que aqui que vai ficar borracha e aí eu já vi que pular de cá eu já posso cortar tá vendo ó um ótimo público legal tá vendo ó eu posso cortar bem aqui ó vai ficar bem na beirinha aqui assim ó entendeu vem na beirinha aqui ó e vai da filé para nós colocar o nosso teto solar servir como janela desse jeito aí o fogão vai ficar aqui aqui assim fogão vai ficar aqui nessa lateral. Ah, e vocês estão vendo porque tá clara aí dentro, né? Olha lá. É, aí, ó. Jasmine arrancou a protagem que tinha ali que a gente vai pintar ela todinha, então a gente tinha que ir arrancando e arrumando as coisas, né? Com clarinho. Jasmine arrancou a protagem, a gente vai colocar um sul-filme aí também. Vai ficar top. Bora, Jasmine. Agora é cortar, que dá uma pena. Mas pra ficar bom tem que cortar. Embora meter a serra aí, se dá errado. Ai, você vai ter que soldar? Se dá errado, meu amigo. Tem que soltar a tampa aí, de novo. Fazer o que, né? Mas vou conferir primeiro. Melhor você cortando pra tanto, que cortando na risca certa. Vem cá, tem uma aqui pra mim, que eu vou conferir certinho se vai dar legal. Porque faltando depois pode arrumar agora. Aqui, meus olhos, ó. Faltando, sobrando. Tem um motorzinho, tá vendo? Ele é elétrico, ele abre pra cá, ó. Esse aqui que nós vamos colocar. Aí nós vamos colocar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Olha que bonito. Entendeu? Já vai ficar assim, ó. Entendeu com o negócio? Aqui, ó. Entendeu? Ó. E aí? Ó, eu já marquei aqui, ó. Aí, meu irmão, eu já marquei aqui, ó. Entendeu? E agora eu tenho que cortar aqui, ó. Esse tanto aqui, ó. Pra baixo da risca. Pra ele poder encaixar. Dentro. Entendeu? Eu já vou marcar ali certinho. Já vamos fazer essa correria. O preço, você não vai acreditar. Então, fica até o final. Vocês vão acreditar no qual o valor que a gente pagou nisso aqui. Então, eu já... Eu já trouxe meu medidor aqui, ó. Aqui, ó. Nós marcou com aqui, ó. E ele tem que encaixar até aqui, ó. Nessa parte de baixo. Então, aqui... Ó. Acostando, deu aqui, ó. Dois centímetros e meia, ó. Fora, fora. Dois centímetros e meia, ó. Fora, fora. Então, esses dois centímetros e meia a gente vai ter que cortar por dentro da risca, ó. Então, aqui, ó. Vai ser bem em cima aqui do bagulho, ó. Aqui, ó. Aqui também vai ser bem aqui, ó. Ó. E... Vai marcando tudinho assim, ó. Pra gente poder cortar, ó. Ó. Bem em cima mesmo aqui do negócio. E aí, a vedação aqui... Ah, moço. Eu vou meter PU. Sabia que isso aí nem precisa você cortar. Você corta o quadrado certinho. Depois você... O quadrado tá dentro da linha redonda. Tá dentro da linha redonda. É, uai. Tu corta no quadrado. Depois você corta a ponta. Depois você só arruma as pontas. Eu vou ter que meter PU, entendeu? Por causa desse lombo. Entendeu? Tem um lombo aqui, ó. É. É, aí, ó. Vou meter dentro do quadrado. Deixa eu ver aqui. Mas aqui faltou. Não. Eu vou ter que meter dentro do quadrado. Tudo dentro do quadrado. Só nas... Só lá nas pontinhas aqui, ó. Que daí aqui você tem que... Fazer fora. Verdade. Eu vou meter dentro do quadrado aqui. E já era. Aqui, ó. Passou aqui, ó. Vou passar aqui também, ó. Então, só aí que você faz a voltinha. Mas aí você corta quadradão. Isso. Isso. Isso é um gênio. Tá dentro do quadrado mesmo? Quando tá dentro do quadrado, a gente faz o quê, velho? Fica no quadrado, entendeu? Você não tá entendendo o valor que não é pagão disso aqui, meu jovem. Que é assim que não guerreiro, entendeu? Ó. Ó, beleza. Vamos cortar aqui, então. O que faltar, né, mãe? A gente tira depois, né? É. Que aí o quadrado é menor do que a risca que você riscou. Vem, Jasmila. Só que ele pôr pra tirar, é, velho? Tá, filho. Sabe disso, né? Tá? Ah. Você sabe disso? Mas esse aí que você tá marcando todo jeito, você tá colocando a mais, pra se acaso não faltar, já ter aí, não é? Então, se você quer marcar, então marca. Você quer ter essa mão de obra? E aqui, aqui é por dentro, né? Que a gente passou, né? Tem que medir mais um pouquinho pra cá, ó. Tem que ser, ó. Eu sei que não vai caber, vai ficar mais emprestado. Mas é melhor assim. Depois a gente vai cortando as beiradas e vai dando tudo certo. Que nem pra fazer cara da boia. É. Então, meus jovens, vamos, com muita, com muita dó, mas vamos cortar aqui, essa coisa linda aqui, ó. Vamos cortar. E, vambora, né? Fazer adaptação. O pé do solar, ser janela pro nosso motorhome, pra nossa cavernosa, né? Simbora. Então, meus jovens, vai desculpando alguma coisa do áudio. A gente tá com muita dificuldade em questão do áudio. A gente vai comprar um microfone bom. Pra gente poder tá melhorando a qualidade do áudio. Os conteúdos rondonenses da rodagem aqui, só tá precisando melhorar a questão do áudio pra vocês. Mas isso não vai demorar duas semanas, né? Já vai melhorar essa questão do áudio pra vocês aí. Simbora nessa correria. A gente vai cortar agora, tô preparando tudinho aqui pra gente poder já cortar a lata. Agora, meus jovens, vamos colocar o óculos aqui, que cês tão muito cobrando. Óculos pra não bater cisco no olho. Pra pegar nossa lixadeira, eu vou ripar a lixadeira, isso aí eu quero mais rápido. Depois eu faço o acabamentinho com a tico-tico. Bora nessa correria. Dá dó, mas pra ficar bom tem que cortar. Como eu tô sem máscara aqui, daí pra não... A gente não ficar suspirando esse pó de ferro, eu coloquei a camisa aqui. Tô parecendo agora o alienígena. Agora eu tô parecendo o alienígena, meus jovens. Bora. Vamos cortar, que agora nós estamos protegidos. Agora, meus jovens, dó dá. Mas, pra ficar bom, sempre falam. Tem que cortar. Quando você compra um carro pra poder fazer um motor home, ou fazer uma casinha pra morar dentro do carro, a gente não pode ter dó de cortar o carro. Porque são os cortes que a gente faz na lataria do carro que faz as melhorias pra você viver dentro do veículo. Inclusive janela, carabóia, intercrima e saída de ar. Ambos essas coisas precisam de efetuar o corte na lataria do carro. Então, pra nós ter sucesso nessa correria e ter uma boa harmonia dentro do veículo, a gente precisa de cortar a lataria do carro. Sim, bora. Bota essa janela aí. Nossa janela, você já sabe. Que é um teto solar. Trabalhando através da economia, mas eu sei que vai ficar bom. Porque o teto solar é vidro temperado e é do carro. A gente só vai mudar a posição. Bora pra cima. A cavernosa vai ficar chique. Já os meninos que queriam a janela? Tá aí a janela. Custa o benefício bem pouco, meus jovens. Agora, meus jovens, vamos trocar de ferramenta. A gente vai pegar tico-tico aqui pra fazer as voltas, as bordas. Já caiu a serra da tico-tico? Meu Deus do céu. Isso aí acontece, meus jovens, nos trabalhos, entendeu? Você vai cortar assim e já cai a serra logo, porque essa lata da cavernosa é grossa, meus jovens. Pensa num carro. Eu sempre venho falando com vocês. Eu tô construindo e furando ele. Essa lata dessa cavernosa é lata bruta. Ela também é 98, né? Então, tem lata mesmo. A lata é muito resistente. Já caiu a minha serra, mas já voltemos novamente. Coloquemos já no local e bora fazer essa voltinha aqui pra nós arrancar esse tampão. Bora que bora. Acho que eu vou pedir pra Jasmine segurar pro lado de lá, meus jovens. Olha lá, Jasmine já tá indo pra segurar pro lado de lá, porque senão vai cair esse tampão lá por dentro. Lá e se cair no chão, vai acabar com o nosso piso vinílico e tá quente isso aqui. Vai sair queimando tudo. Meu Deus do céu. Mas Jasmine já tá ali dando aquela força massa. E vamos acabar de cortar aqui, porque tem uma viguinha por trás dessa, pra não ficar só na lata pura. Se colocou uma viguinha, tem que cortá-la também. Bora. Pra cima. Deu certo, meus jovens. Que dó. Que dó. Agora, meu jovem, cortou e já tá cortado, né? Não dá certo, nós cortamos aqui de novo, né? Olha o tamanho. Que dó, né? Que dó, né? Ai, eu não sei se você tem coragem de cortar isso aí de novo. Filé, cortamos, rapaz. Aí, ó. Aí mete o bambu mesmo, hein, Jasmine. Se não der certo, a gente foge pra Bahia, não é de noite. Vem cá. Da primeira vez não vai encaixar, vai ter que abrir mais, cortei mais pequeno. Ah, mas podia encaixar, né? Podia encaixar, mas eu acho que provavelmente não vai encaixar. Deixa eu ver o que falta. Ah, amor, então, só você vindo pro lado de cá pra ver, porque... Vai lá, pra tu ver, eu segura aí. Ah, amor, então, só você vindo pro lado de cá pra ver, porque... Então, meu jovem, a gente cortou mais pequeno justamente pra gente fazer o acerto depois. Então, temos que tirar essa beirinha aqui, ó. Só que a voltinha eu vou ter que usar tico-tico. E vamos tirar outra beirinha pro lado de lá, pra poder encaixar a nossa janela na cavernosa perfeitamente. Sempre tem que cortar mais pequeno, porque daí você vai fazendo o ajuste de acordo com a necessidade da janela. Então, eu tô fazendo o ajuste aqui nessa lateralzinha. Tem que tirar um pouquinho da outra lateral também, pra nós poder colocar a nossa janela perfeitamente. Vamos pra nossa segunda tentativa de colocar a nossa janela aqui. Provavelmente não vai dar certo, porque eu acho que eu vou ter que tirar essa parte aqui, ó, dessa lateralzinha aqui, ó. Porque ela não encaixou perfeitamente novamente. Tem que tirar mais um pouco nessa lateral aqui, pra poder conseguir encaixar. Lembrando, a gente vai colocar a PU aqui, cola PU. E depois a gente vai comprar outra cola, pra gente colocar uma cola para-brisa. Ah, que é silicone, né? Eu falo tudo silicone, cola. Tudo PU. Aquela PU cola de para-brisa é top também. Vou olhar um pouquinho lá por trás, o tanto que tem que tirar essa beira. E bora tirar pra poder encaixar novamente. Vai ter que tirar, meus jovens. Tamo tirando a beirinha aqui, ó. Era só uma beirinha mesmo, a gente já tá tirando já. Pra nós colocar novamente aqui. Agora vai dar certo. Então é fácil, meus jovens. Entendeu? Não é fácil. Prego. Aí. Isso aí. Agora entrou. Agora abre a porta e já vê se o bagulho vai passar lá. Mete no PU. Agora pode. Ah, cagada. Ah, cagada. Agora, meus jovens, vai meter PU com força. Nossa, seu amor, estragou o coisa. Estragou o quê? Piso. Cadê? Por que estragou o piso? Só se piso em cima, né? Pisei em cima. Ah, então não vai estar aí, não. Está aí no eco, por mim. Isso. Top, meus jovens. Agora eu tô tirando a rebarba aqui pra dar uma preenadinha. Lembrando, eu não vou pintar isso aqui, porque vai ficar tudo dentro do PU, então não tem necessidade de pintar. O PU, ele aguenta mais tampando isso aí do que uma tita de espreia. Tita de espreia arranca facinho. Então aí, como eu vou encher de PU, eu não vou pintar isso aqui, não. O PU vai virar uma capa nisso aí que naja ferrujo pra entrar. Bora. Não tem dói de passar isso aqui não, cara. Deu um pau nesse aqui. Ah, mas é desse jeito, você vai acabar com o vidro só na janela, né? Mas é mesmo, né? É. Depois tem que passar o outro, hein? Você coloca com o preto, tem que passar depois que a janela estiver apoiada. Entendeu? Hum. O azar tem certeza que não vai. Agora aqui tem que botar um pau aqui. Então, meus jovens, ficou assim nossa janela, daí eu botei esse pau aqui, ó, pra poder o PU grudar. Só teve uma cagadinha aí que a Jasmine, em vez de comprar o PU preto, comprou cinza, meus jovens. Aí agora tá se matando pra limpar as beirinhas e depois eu compro um PU preto e acabo de fazer a borracha aí. Praticamente o PU é uma borracha, né? E daí no próximo vídeo a gente vai mostrar por dentro como é que ficou, mas ficou top demais. Daí ela abre assim, ó, essa parte aqui, ó, abre pra cá assim, ó, ela abre assim, ó. Entendeu? Daí pode chover em cima que pode manter aberto, porque ela consegue manter aberto sem molhar as coisas dentro. Então, essa aí ficou a janela da Cavernosa, janela de teto solar. Só maravilha. Eu vou deixar esse pau escorando aí, ó, justamente pro PU grudar lá por cima. E é isso, meus jovens, ficou top. Ficou bom ou não ficou? Olha isso. Ficou a cara dela essa janela redonda. A cara dela. E aí, meus jovens, agora nós vamos falar o valor que nós pagamos. Meus jovens, nós pagamos nessa janela 200 reais. Ficou super bom, top demais, duzentinho pagando na janela. Economizemos... Economizemos de mil e setecentos. Oitocentos. Ah. De mil e setecentos. De mil e setecentos. E aí, além disso, era mais pequeno ainda. Oito... É, setecentos, oitocentos, oitocentos... Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Não, era mil e setecentos. A gente pagou duzentos nela. Mil e setecentos menos os duzentos dela, vai ficar quanto? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Economizemos de mil e quinhentos reais, melhor. Ficou top, ficou a cara dela. Póximo vídeo, a gente vai mostrar o funcionamento dela certinho. Deixa o pelo secar. E é isso, meus jovens. Então, meus jovens, eu sou o Doni S da Rodagem, vai ficando por aqui. Tudo de bom. Valeu! Se inscreve no canal, deixa o joinha aí, deixa o comentário aí, que a gente vai ficar muito agradecido. Fui. Tchau. 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 Tchau.